Rai, Rai! Boa! Nossa! Aí, ó! Já era, Rai! Puxa a cabeça dele, Rai! Puxa a cabeça dele! É... Agora eu tô com a gente chamar... Takumi Suzuki, Diego Henrique, Henrique Rokura, Igor Tamaki, Elisleton Ishimoto, Luiz Henrique Braga e Yuri Brandão. Volta o triângulo, volta o triângulo, volta o triângulo! Isso! Aê! Vai! 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 Aê, a boa! Vai! Segura aqui! Carai, maluco! Aê! Ofis! Fora aqui, vamos! Obrigado.